O projeto que suspende o Enem pode ser votado pelo Senado ainda hoje. O projeto é da senadora Daniela Ribeiro, que defende a igualdade de oportunidade e concorrência entre os candidatos, já que muitos foram prejudicados por causa da quarentena. A proposta prevê a prorrogação automática de prazos para provas, exames e demais atividades para acessar ao ensino superior em caso de reconhecimento de estado de calamidade pelo Congresso Nacional ou de comprometimento do regular funcionamento das instituições de ensino do país. O Enem já registrou 3 milhões de inscritos para as provas deste ano. Hoje o dia amanheceu friozinho pelo estado, inclusive a gente teve até geada lá pela Serra Catarinense. Olha que linda essa imagem! Os campos ficaram assim hoje de manhã, cedinho, bem branquinhos. Em Bom Jardim da Serra, os termômetros chegaram a marcar 1 grau negativo logo cedo. Em São Joaquim, teve geada também por lá e a temperatura mínima foi de 5 graus. Mas agora a temperatura já começou a subir de novo, já está ficando mais agradável. Então o que eu vou fazer? Vou conversar com ela de novo, vou voltar até o centro da cidade, onde está a repórter Ana Cristina Machado. E eu quero saber, Ana, como é que está a temperatura aí pelo centro? Estou vendo que está com casa aqui, mas o solzinho aí está deixando mais agradável. Como é que está por aí? Porque eu estou dentro do estúdio agora e não estou sentindo muito a temperatura. Karen, por aqui está super agradável. No sol está até um pouquinho quente, viu? As pessoas que eu estou vendo passar por aqui, a maioria delas está de manga curta, algumas estão com um casaquinho ou um moletom, mas a maioria está gostando do clima sim, está agradável. No sol está quente, na sombra tem aquele arzinho, né? A gente pode ver que está batendo até um ventinho aqui, que deixa um pouquinho mais gelado, né? Mas a ideia é que continue assim, viu? No decorrer da tarde, viu? Porque olha só, pelo litoral e no Vale do Itajaí, as máximas vão ser na faixa dos 26 graus, na Serra vai ser um pouquinho menos, por volta dos 22 graus e no Oeste um pouquinho mais, ficando na faixa dos 29 graus. A gente vai saber mais como é que fica a previsão do tempo. Agora, com o nosso meteorologista, pessoal, passando aqui e não percebeu a câmera, não tem problema, a gente segue. Pessoal, vamos ver como é que vai ficar, então, a previsão do tempo. Lá com a IPAG, Cire, com o Marcelo Martins. Vai, Marcelo. Boa tarde a todos de casa. Olha, esta terça-feira continua com a mesma característica do que começou, e que também foi no último final de semana, sob a influência de uma massa já mais cedo e agora um pouco mais quente, com predomínio de sol, pouquíssimas dúvidas e sem indicativo de chuva, pelo menos significativa, apesar de agora à noite ter uma condição um pouco maior de nebulosidade, mas a condição realmente é muito pequena, mas por causa da variação do vento nordeste para leste, que a gente chama de circulação marítima, que normalmente traz um pouco mais de nebulosidade e, por vezes, chuviscos, apesar dessa condição ser muito pequena, não somente para hoje, mas também na próxima madrugada de amanhecer, de quarta-feira, quinta e sexta, praticamente a mesma condição. A massa seca continua predominando, sem indicativo de chuva, e segue no calor. O vento continua soprando de nordeste, pelo menos em boa parte do estado catarinense, e isso mantém a condição do mar bem calmo, bem tranquilo, nesses próximos dias. Pois é, a temperatura então está bem agradável. Quem está esperando uma chuva por enquanto, não vai ter chuva significativa. Está muito bom, é para secar roupa, viu, Karen? Para quem quer botar roupinha para secar, aproveita o dia de hoje, que está um sol maravilhoso. Eu, inclusive, estava até com um casaquinho, estava com um blazer, né? Tirei porque estava suando no sol, está maravilhoso. Está maravilhoso, ainda bem que tu falou isso, que eu lembrei que eu de manhã cedinha, antes de sair de casa, deixei uma roupa lá secando, acho que vai estar tudo sequinho quando eu voltar. Muito bom, gostei. Dá para lavar roupa então ainda aí no comecinho da tarde. Ana, obrigada pela tua participação, amada. Vai lavar uma roupinha também? Obrigada, Karen. Um beijo para todo mundo aí. Vamos ver. Eu, na verdade, assim, vou confessar que como eu moro com a minha mãe... Deixa ela aqui, deixa ela aqui, porque ela está falando comigo. A gente dá aquela ajuda, né? A gente dá aquela ajuda. Coisa boa, mamãe ajudando, né? Muito bom. Mas dá uma ajudinha para ela também. Amada, beijo. Eu vi que passou uma pessoa aí na frente, ao vivo é assim, né? Porque estamos ao vivo, afinal de contas. Obrigada. E amanhã tu volta ao vivo de novo. Tchau, tchau. Obrigada por sua companhia. Encerramos o Meio Dia, Catarina, por aqui. Te espero amanhã, Meio Dia 40, ao vivo também. Tchau. Tchau.